Galera, tamo com mais um vídeo e hoje tá muito movimentado, vocês estão ouvindo né, mas tá muito movimentado É porque eu trouxe um cara muito top no meu canal hoje pra vocês verem e tá tendo uma live agora, por isso que tá tendo esse alvoroço E aqui é o Lauro Rego, se vocês não conhecem o canal dele, o endereço, fale aí Lauro Rego, endereço Floresta Amazônica, o pessoal que curte aventura na selva é só ir lá no meu canal Eu tô passando lá toda a técnica pro pessoal, valeu, vai lá Lu Eu acompanho porque ela já apareceu numa floresta do nada Eu já sei de tudo, cara, e agora vocês vão acompanhar no vídeo Daí eu expliquei pra ela, será que você quer adiantar comigo? Porque a minha comida talvez quase todo mundo encara Porque eu como, eu sou acostumado a comer pizza, lasanha, essas coisas que eu nem, não tenho muito Eu não tenho costume de comer essas coisas, meu negócio é aquele assado, macateira, farinha, feito assado que nem vocês vêem Vocês sempre estão vendo aí, meu negócio é simplicidade total, vivendo quase 100% que nem vocês vêem Sem truque, sem nada Aí eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, inclusive é minha parceira É minha parceira desde já, ela tem um canal Ela tem um canal e o canal dela tá recém nascido, mas é um canal que promete Porque ela é uma pessoa que pra mim foi uma energia muito positiva, uma pessoa muito alegre Quando tá em diante eu tenho o maior prazer de convidar e apresentar pra vocês A Rebeca Gomes do canal Rez Gomes, ela vai vestar comigo aqui pra mim É uma pessoa muito alegre, é uma pessoa simples, é uma pessoa igual a nós, que nós consegue conversar, ser amigo Eu fico muito grato quando alguém consegue perceber a minha sinceridade e a minha simplicidade E assim é a Rebeca, apesar de ser, olha aí, estilo princesa, mas ela é uma pessoa muito bacana E eu quero pedir pra vocês, pra todos que estão online agora, que se inscrevam no canal da Rebeca Rez Gomes E deixa eu falar pra vocês também Tá faltando 120 inscritos Olha só, tá aí ó, Rez Gomes Olha aí pessoal, tá aparecendo Rez Gomes Então se vocês Então se vocês não se incomodam, quero convidar vocês pra jantar com nós A Rebeca vai jantar com nós aqui hoje Só que eu falei, Rebeca, você não vai comer a minha comida, que a comida é indígena Eu sou assim, eu sou rústico, grústico e sistemático Então vamos lá Olha, não sou nada patricinha, eu vim da roça Eu sou da roça, então não tem nada de patricinha aqui, tá entendendo? Então, aí Isso aqui pessoal, ó, esse aqui é a língua de bolho, ó Língua eu acho maravilhosamente bom É esse aqui ó, tá guisado, tá aqui ó Pra provar, tá aqui Então cuidado com o gato, tem que pegar Esse aqui pessoal, é o estômago do bolho É o estômago do bolho, tem alguns lugares conhecido por dobradinha E a gente chama de bolcho, né? Bolcho Tá aqui ó Aí a Rebeca, ela come sanduíche, come lasanha, come pizza Olha aí Rebeca Cara, eu esperava, mas desse jeito eu esperava Deixa o pessoal Daí ó Rebeca, pode ficar à vontade Ah, toma Come aí, mostra pro pessoal que tu é Aqui ó Tu vai preferir primeiro a Aqui ó, vamos lá fechar na cidade? Tu vai preferir a Que fofa A língua ou a dobradinha Fica à vontade Que o pessoal vai comer depois de você Olha Vou começar assim né Na sequência Sim Tá Eu vou comer à vontade Eu vou olhar pra tu pra ver se tu tá degustando realmente Se tu tá ropa vendo o que Enquanto isso, Niki Eu tenho alguém aí falando Fala aí com o Niki O Madson falando que deu até fome nele Vendo Ô Madson Tem um serviço aí Só deixa um pouco pra mim, tá bom É, realmente a Rebeca comeu com um pouco de cabelo Ela comeu com um pouco de cabelo Mas e aí Rebeca? Esse tá bom Tá muito bom É, então tomar um pedacinho de jeito Tá bom É sério E eu quero Eu quero A gente vai usar A Rebeca A fazer uma coisa Pra cá vai Olha aqui A gente tem duas câmeras A gente tem duas câmeras aqui 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 Eu não sou acostumado com o canto glamour Tem uma pra cá Tem uma pra cá Tem uma pra cá Eu quero fazer aqui um desafio com a Rebeca Que eu achei muito top Eu tenho risada Fiquei com o dólar da Shirley Quando ela foi comer O ovo A Rebeca vai comer um ovo Tudo que eu achei muito legal A técnica do... Cadê que o óleo? Que óleo? Só lá na mão Primeiro, tô porra Não, você é o sabão do canta-alvo Eu acho Eu acho que é melhor primeiro a Rebeca Não, eu já vou no canal Olha aqui, gente, eu quero conhecer aqui, tá? Tu ou eu, Rebeca? Você é Rebeca, mostra pro pessoal que tu é top mesmo Ó, isso aqui eu vou fazer Peraí, concentração, gente Eu vou fazer porque o sargento Pires Ele ensinou a fazer isso aqui, ó Eu não vou ensinar pra Rebeca, não? Não, ensina Eu vou tentar Eu vou tentar, hein? Ei, sargento, eu nunca consegui Eu nunca fiz isso aqui Olha aí, ó Vai ter que tomar um pouquinho, né? Não pode derramar nada Abre o banheiro Vai, vai Vai, vai Até que não quer que tu saia aqui, senhor Eita, foi Ó Pra falar a verdade Não é muito legal, mas Não é legal, mas Sargento lá Não é legal, não Por isso que achei que ele vomitou Ela vomitou? Vomitou Pode ficar à vontade Só limpar a mão aqui Rápido Enquanto descender a Rebeca Eu quero ficar do lado dela ali Ah, pronto O que é que eu ganho? Comecei Mostra pro pessoal Que você tá disposta A entreter eles Aí Pronto Olha, já vê Não Não, não Tá bom, não Já veio mexido, ó Eu já entendi Eu já entendi Isso não tá bom Tá bom, tá bom É que já veio mexido Não, já que juro Isso não tá bom É alguma moda da filha De vocês Traz outro Não, traz outro aí Olha aí Pega isso, hein Eu senti um pouco Ah, não Tem alguém aí? Tem, tem 14 14 pessoas Olha aí Eu não trago ninguém aqui Que não é à toa Não, pode apresentar pro povo Amor Esse aqui tá bom Esse aqui tá bom, né? Gente, vocês tão fazendo Mas não valeu nada Quem tem alguém Interagindo É um tempo Mas eu tô falando É que a Rebeca não se prepara Eu nunca fiz isso na minha vida Eu tô fazendo Por esse canal Espero que vocês valorizem É isso aí Ai, gente Tô muito bem Vai lá, Rebeca E você é só bom Uma vez, hein Vou fazer igual tomar remédio Assim, ó Só não, só não 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 Não vai conseguir aqui não Porque esse aqui tá gostoso, né? Vai, Rebeca Pera, vai dar certo Vai, vai Ó, isso aí Nossa, a gente fez Que mundo usou a fazer isso Tá, né, Rebeca? Ó, uma dica O Júnior, o Júnior Dias Falou Que já fez isso Uma vez na vida E não é bom Falou que tu Falou que tu vai vomitar Com certeza O Bicó FF Tá aqui também Feito Se vai ver Vestando Ah, tô de novo Pera, pera É só meu amor Meu Deus Pra que é isso, gente? Eu não tô entendendo Eu só vou mostrar Que eu sou da floresta Não, pra mostrar Que tu tá disposta A fazer tudo pelo teu canal Isso foi o Sargento Pires Que, ó, Sargento Então vai se inscrever E assistir no Pires, hein? Só perguntando o nome Do canal de novo Reis, Gomes R-E-S R-E-S Tu tá derramando Tu tá derramando Nossa senhora É Tu vê que eu tô melhor Moral Porque eu tô com o enjoso Eu tô com o enjoso Não, mas Eu tô com o enjoso Eu tô com o enjoso Avali eu Vai, agora vai Agora vai Agora vai Moral Tu é top, ó Falei pro pessoal Que tu é top Eu acho que é Eu não sei como que faz Vamos contar até três Não, não, não Tu vira todinho Na moral Na moral Porra, né Vem Bah, vé Chaqueva, mais chaqueva, chaqueva Ei, ei, ei Não, não vai Tu já quer Eu tô com o enjoso E aí Valeu Uma salva de passada Galera, eu vou finalizar o vídeo Cara, eu não passei mal com o ovo Mas o tio passou Tá lá Tá lá depositando aquele ovo Mas gente, não passei mal Mas foi top esse vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Foi muito divertido pra mim E tenho certeza que pra ele também Porque essa participação aqui, ó Poucos tem Então deixa muito like Compartilha com seus amigos Pra poder bombar o nosso canal aqui, viu?